Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é necessário para ser um corretor de imóveis aqui em Orlando. Eu sempre recebo essa pergunta por e-mails ou no Instagram, no Facebook, de várias pessoas que são corretores aí no Brasil e tem o sonho, tem a vontade de ser corretor de imóvel aqui em Orlando. Mas não é bem assim, a licença do Brasil não vale aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai explicar o passo a passo do que você precisa fazer e saber se você quer ser um corretor licenciado aqui na Flórida. Bom, vamos lá. O primeiro requisito para ser um corretor de imóveis licenciado aqui na Flórida é você ter autorização de trabalho ou ser residente ou cidadão americano. Por quê? Para trabalhar nos Estados Unidos, gente, legalmente, você precisa ter um vício especial, um vício de trabalho ou já ter o Green Card, que, né, aí você pode ter qualquer outro tipo de trabalho legal ou ser cidadão americano. No meu caso, eu sou cidadã americana, eu tenho dupla cidadania, né, então eu tenho cidadania brasileira e tenho cidadania americana, então esse primeiro requisito foi dessa forma que eu cumpri. O segundo requisito, gente, é se matricular em um curso licenciado, fazer esse curso, né, tem horas estipuladas, tem provas no próprio curso, e depois de passar na prova do curso, você tem que fazer a prova do Estado, né, então aqui na Flórida eu fiz a prova do Estado da Flórida, depois de fazer a prova no curso que eu tinha escolhido. Então eu fiz um curso para ser corretora, passei na prova desse curso, e aí eu fiz a prova do Estado para tirar a licença de corretora. Então, depois de ser aprovada na prova do curso do Estado, você tem que procurar uma imobiliária para você colocar a sua licença. A sua licença de corretor, né, de Realtor, de Sales Associate, ela tem que estar debaixo de uma imobiliária. Aqui no meu caso, eu escolhi a Flórida Connection, né, pelo tipo de trabalho que eles fazem, a gente faz um trabalho realmente diferenciado, um estilo boutique mesmo, atendimento super personalizado. Então eu escolhi essa imobiliária, então eu vim aqui, conversei com a broker, que é a Rosana Almeida, um beijo, uma pessoa que confiou muito em mim no meu trabalho desde o começo, e eu vim para cá e coloquei a minha licença debaixo, né, da Flórida Connection, e aí eu pude começar a trabalhar. Aqui nos Estados Unidos, a gente não cumpre horário, a gente não tem que ficar na imobiliária. Isso depende muito da imobiliária que você escolheu. Tem algumas que até tem um horário para, se você quiser ficar para atender o pessoal que vai chegando, né, o walking, mas eu, por exemplo, não fico aqui na imobiliária, não cumpro horário e nem fico aqui num dia da semana específico. Eu atendo os meus clientes conforme a minha agenda, com a forma que eu faço o meu schedule, eu marco os horários que eu vou atender, venho sim aqui na imobiliária para atender o cliente ou para resolver alguma coisa que tiver que resolver na parte de documentação ou na parte administrativa. Mas se eu não quisesse vir aqui, eu não preciso vir aqui. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu posso trabalhar da minha casa, eu posso trabalhar de uma construtora, eu vou trabalhar do lugar que eu escolhi. É claro que hoje em dia esse mundo virtual, essa mídia social, te possibilita de trabalhar de qualquer lugar, né? Eu trabalho às vezes de casa, trabalho às vezes num restaurante, às vezes vou tomar café com o cliente, e ali mesmo, enquanto o cliente não chegou, eu já respondo um monte de e-mail. Então é claro que o meu instrumento de trabalho hoje, número um, é o meu celular e o meu laptop, né? Então o celular eu até uso mais do que o laptop, mesmo para e-mail. Então a gente consegue trabalhar de outros lugares, não precisa vir aqui no escritório, ficar aqui. É claro que se eu quiser vir, tem todas as salas, tem tudo para eu atender os clientes. Mas eu não preciso, é só se eu quero que eu marco esse horário para eu vir aqui, tá bom? Bom, uma coisa, gente, é assim, quando eu tirei a licença, eu achava que o difícil tinha sido a prova. Nossa, que ingenuidade. A prova foi a parte fácil, na verdade. Porque depois, quando você tem a licença, você já tá com o seu nome debaixo de uma imobiliária, você tem que fazer a sua cartela de clientes. Então você tem que estar conhecendo as pessoas, as pessoas têm que conhecer você, conhecer seu trabalho. Você tem que conhecer os condomínios, você tem que se dedicar muito, né? Então por que que um corretor, até vou explicar isso, por que que um corretor do Brasil não pode vender aqui, gente? Primeiro porque ele não conhece as regras e os contratos daqui. Segundo, ele não conhece as regiões, o que que é necessário. Então assim, não tem como. Se você é corretor no Brasil, você pode sim trabalhar comigo, em parceria. Funciona da seguinte maneira, você indica o seu cliente pra mim, eu vou pegar, lógico, o nome completo, o e-mail, o WhatsApp do cliente, vou entrar em contato, falar que foi você, corretor aí do Brasil, que me indicou. E a gente vai trabalhar numa parceria e você vai ganhar um referral fee por isso, né? Vai ganhar um bônus, uma comissão. E isso é permitido pela lei dos Estados Unidos. A lei dos Estados Unidos permite que eu, corretora aqui nos Estados Unidos, pague sim uma comissão pra você, corretor no Brasil. Pra isso você tem que ter o CRESS, me mandar a cópia do CRESS, você vai me mandar os dados da sua conta bancária. E no closing do cliente, quando a gente receber o cheque, né, que vai pra Florida Connection, não vem diretamente pra mim, quando a Florida Connection já recebeu o cheque, antes mesmo de pagar a minha comissão, a gente vai mandar a sua parte da comissão, entendeu? Então isso é uma porcentagem e a gente paga certinho, antes, o dinheiro nem vem na minha mão, já vai direto, a sua parte já vai direto pra você e aí, lógico, a minha parte vem direto pra mim. Mas é importante a gente explicar isso, porque as pessoas acham que por ter licença no Brasil, pode trabalhar nos Estados Unidos. Não pode, não pode ser corretor nos Estados Unidos. Pra trabalhar como corretor nos Estados Unidos, você precisa estar em parceria com um corretor licenciado. Então eu espero que tenha ficado claro isso, porque eu recebo essa pergunta praticamente todos os dias, as pessoas perguntando, como faz pra ser corretor nos Estados Unidos? Eu sou corretora no Brasil, eu quero ser corretora nos Estados Unidos. Gente, eu acho que o sonho de todo mundo, a gente tem que correr atrás pra realizar, e eu dou força pra todo mundo, mas não é simples assim. Então lembrando, você tem que ter autorização de trabalho, ser residente ou cidadão. Você tem que fazer um curso, passar na prova do curso. Você tem que fazer a prova do Estado, passar na prova do Estado. Aí você tem que ir numa imobiliária e colocar a sua licença debaixo dessa imobiliária. E aí sim, você vai estar pronto pra vender. E aí, né, é aquela coisa que a gente deseja boas vendas pra todo mundo, mas quem é corretor sabe que o caminho não é fácil, é muito trabalho. Quando eu me tornei corretora, eu achava que eu ia ter um trabalho com horários maleáveis, que eu ia poder cumprir a minha agenda de uma forma mais leve. E é totalmente o contrário. Quem trabalha por conta sabe, assim, a gente trabalha o tempo todo. Mesmo no final de semana, mesmo à noite, se é importante, a gente tem que responder e vai responder. Tem coisas que acontecem no dia a dia, que a gente tem que parar tudo e correr pra resolver aquele problema daquele cliente naquele momento. Então, assim, é bem difícil, mas eu amo muito o que eu faço. Eu faço com muito gosto, então eu acho que vale muito a pena. Mas pra você que é corretor no Brasil, se você não tem autorização pra trabalhar nos Estados Unidos, se você não tem o BIS, não é cidadão, não é residente, mas tem um cliente interessado em comprar aqui, pode entrar em contato comigo, que a gente vai trabalhar em parceria. Eu vou atender o seu cliente da melhor maneira possível. Vou dar um atendimento especializado, um atendimento realmente VIP pra seu cliente. E eu tenho certeza que tanto o seu cliente, quanto você, vocês vão ficar satisfeitos com o meu trabalho aqui. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje sobre como ser um corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha com teu amigo corretor. Se você nunca assistiu os outros vídeos do meu canal, assistam, porque tem muita coisa importante. A gente tá falando sobre tudo do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Eu agradeço muito por você ter assistido e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.